Estamos aqui na BA 026, a estrada que liga os municípios de Amargosa a Santo Antônio de Jesus. A estrada, toda acabada, dificulta o acesso da população e aumenta os riscos de acidentes. A buraqueira atinge o comércio, a educação e a segurança das cidades. A população por aqui anda se queixando muito de assalto. As ambulâncias das cidades vizinhas levam mais de uma hora para chegar no hospital regional e o governador prometeu lá em 2015 reformar as estradas, não foi? Eu já disse a ele para programar a licitação para o segundo semestre desse ano até dezembro para a gente licitar, para refazer e fazer o asfalto mais forte até Santo Antônio de Jesus. E os prefeitos da base aliada do governo não cobram do governador? Não fazem nada pelo seu povo? Inclusive tem um que é prefeito de Santo Antônio de Jesus e não faz nada. Ah, agora eu entendi porque o governador correria, fugindo do povo do recorro, não é isso? E assim, a obra da BA-026 é mais uma mentira, tamanho G do governo do estado.